Fala galera boa de luta, fala galera boa de viagem, estamos de volta para mais um vídeo sensacional e um vídeo inusitado, um vídeo muito legal, gostei de ver, né, que pela primeira vez, pelo menos que eu saiba, o nosso tão querido jiu-jitsu foi citado no STF, é isso mesmo. Na cerimônia de posse do ministro Luiz Fux, que agora ele é o presidente do STF, ele teceu um comentário sobre o jiu-jitsu fantástico, pra quem não sabe, tá, pra quem não sabe, o ministro Luiz Fux, ele é faixa coral de jiu-jitsu, aluno do professor e mestre, né, Osvaldo Alves, junto com o Sérgio Penha. E em nome de toda a comunidade do jiu-jitsu, ele comentou isso lá, então ele comentou sobre o mestre Osvaldo Alves, pros mais novos que não conhecem o Osvaldo Alves, o Osvaldo Alves treinou feras como o Halse Gracie, como o Jacaré, como o Picolezeiro, né, o Fredson Pachão. Então, pra quem não sabe quem é o Sérgio Penha, o Sérgio Penha talvez tenha sido a luta de kimono mais dura do Rickson Gracie, mais dura da carreira do Rickson Gracie. O Sérgio Penha passava geral, ele era fantástico, casca grossa, dá pesada. E também o nosso ministro, ele agradeceu a família Grace, por ter trazido, né, ou desenvolvido o jiu-jitsu no Brasil. Então, isso é um motivo pra nós jiu-jiteiros, pra nós da comunidade do jiu-jitsu, estarmos sendo citados numa instância tão alta de um dos poderes da república, realmente é de grande satisfação. Queria parabenizar o ministro Luiz Fux, tá, que Deus ilumine o caminho dele, e que ele consiga levar todos os ensinamentos que ele aprendeu ao longo de mais de 40 anos de jiu-jitsu para a Suprema Curte. Beleza, galera? Mas antes de ir pro vídeo aí, não esqueçam de espancar o like, se inscrever no canal e ouvir o nosso podcast. Beleza, galera? Tá cada vez melhor, tá? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Tenho certeza que vocês vão gostar. Valeu! Quero também agradecer a comunidade do jiu-jitsu, esporte que me dedico por mais de 40 anos, e que me transmitiu lições de coragem, disciplina e saúde, e cumprimento a todos na pessoa do nosso mestre Oswaldo Alves, um octogenário com a alma espartana de um jovem de 20 anos. Meu amigo, meu mestre, Sérgio Penha, que ora me assiste, dos Estados Unidos da América, e também a família Grace, que trouxe jiu-jitsu para o Brasil.